Como é que é essa tua postura a respeito do BBB e a respeito dessa força que o mundo do CTG está dando nas mídias para o Matheus, que é o Alegrete, que é o rapaz lá que está participando lá. Guri, na verdade, a gente que trabalha com a cultura, por mais que a gente faça isso como modo de sobrevivência também, para pagar as contas, para a Neto crescer na vida profissionalmente, é a bandeira que a gente carrega essa. A gente quer ver a cultura gaúcha cada vez mais forte no mundo, no Brasil. E a gente, em 22, 23 anos de programa, a gente nunca tinha realmente acompanhado. De programa o BBB. Não parava para assistir, aquela coisa toda. Só que tu imagina, aquele programa ali, durante 100 dias, tu fica 24 horas no Pay Per View e todos os dias na Globo, que o BBB é a maior audiência da televisão brasileira, é o Big Brother Brasil. Então não tem como tu querer dar cabeçada na parede e não querer divulgar um gaúcho que chegou lá, domador, que mora numa casa que é mais ou menos o tamanho dessa sala aqui, dividida com costaneiras, 100% humilde, um guri que foi criado pela mãe e pela avó, logo chegou o padrasto. E a gente começou a analisar isso. Antes de começar o programa, só um pouquinho. Esse guri aqui é autêntico. Esse guri, o tal do CTG, conhecia ele, já participou, já dançou, o irmão dançava, não sei o quê. E nós, opa, eu acho que vai dar. E aí a gente viu a playlist musical dele, que inclusive algumas pessoas apedrejaram o guri, né? Antes de começar o primeiro programa, que estava o de ursinho na playlist dele. Assim como estavam os gaúchos, tinha uns do Brasil. Mas ele traz isso, guri, ao mesmo tempo ele é um rapaz jovem, ao mesmo tempo que ele vive a parte de modelo dele, ele gosta de dançar sertanejo, gosta de dançar funk, ele é criado na campanha. Em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim. Tu dizia, fui criado na campanha. Ele pode cantar isso, então. Não, e é verdade. Ele, até os seis, sete anos, ele nunca tinha ido para a cidade. Ele chegou para estudar, piochado na aula, as pessoas debochavam dele, do jeito que ele falava, do jeito que ele se vestia. Então, tu ganhar um personagem natural, espontâneo desse, na maior audiência da televisão brasileira, como tu falou, desde o mais novo ao mais velho assiste. Querendo ou não, concordando ou não, o Big Brother para o Brasil. Tu acompanha, estava te comentando ali, esses sites que chamam sites de fofoca aí, né, que tem 20, 30 milhões cada um do Brasil, nunca tinham falado do gaúcho, nunca tinham escrevido T ali. E o Matheus, ele vem, vem não, né, desde que ele entrou, ele calou a boca de muita gente que falou besteira nisso. Nós começamos, desde o primeiro dia, Guri, a fazer publicações do Matheus sempre linkadas à cultura gaúcha. Nós nunca colocamos algum vídeo dele ali que ele fez qualquer outra coisa fora. Sempre que ele falou das coisas aqui, quando ele contou histórias, quando ele homenageou pessoas ali, isso que a gente sempre reproduziu. No início, nós ficamos com medo. Vou ser sincero para ti e para o público de casa. Muitas retaliações, muitos comentários, porque eu não assisto esse programa, porque você emissora isso e aquilo, porque você nunca representou o Rio Grande do Sul, não vai ser agora. E com o passar dos primeiros dias, ele já chegou de bombacha e boina. Ah, que eu vou dançar com as prendas e não sei o quê. Ali o pessoal já começou, opa, eu acho que esse guri aí é diferente. E logo ele se mostrou realmente quem era, começou aquele... Aí vem, eu acho que a coroação dele vem com o canto alegretense virar a música da casa. O Davi queria aprender a cantar, disse que ia aprender a cantar todo até o último programa. Todo mundo começou a cantar. O Rodriguinho, naquela polêmica, quando falou dele que debochou, perguntando se ele ia de boina na padaria daquele jeito. Nós fizemos uma trend que a gente incentivou todo o Rio Grande do Sul e o Brasil a fazer vídeos indo na padaria de boina. Um exemplo. Tu não tem noção... E isso, dados do Giovanni Grisotti, aumentou, não vou dizer exato agora, a porcentagem de venda e produção de boina do Rio Grande do Sul. Olha só. E isso lá atrás, isso na segunda semana. É, eu lembro. Tu entendeu? Ele levou o cancioneiro gaúcho inteiro pra dentro da casa. E não só ele cantou, como ele cantou lá e mostrou que sabe de música gaúcha, você escuta muito rádio. Ele fez tocar dentro da casa. A produção deu play. Mano Lima, Luiz Marenco, César e Rogério, Gildo de Freitas. Olha, eu vou te falar uma coisa, Gê. Eu vou confessar. Eu realmente tenho um ranço com esse BBB. Eu tinha, Guglia, também. Uma perda de tempo, aquilo ali. Eu acho que... Eu sempre brinco que a única vantagem de entrar no BBB é que lá dentro não passa o BBB. Porque... É verdade. Agora, esse Matheus aí me chamou a atenção porque ele fala da cultura gaúcha, ele fala do Alegrete e tal. O Alegrete disse, né? E não deixa de ser uma forma de divulgar a cultura gaúcha pra todo o Brasil. Entendeu? Então, eu acho que realmente, nesse sentido aí, eu acho que ele tem méritos, né? E por tudo isso que tu sabe da história dele, da natureza dele, ele é campeão, cara. Ele é domador de cavalo. Domador, domador. Imagina. O padraço dele... Teve que o camarada perguntou do esporte radical que ele disse que... É, agora, na última prova do dia que ele ganhou, o Tadeu perguntou nele, ele subindo num guindasse de 30 metros de altura pra pular de uma tirolesa, o Tadeu pergunta pra ele, Matheus, qual é o esporte mais radical que tu já fez? E ele falou, Bá, Tadeu, acho que é montar nos Cavalos Chucro. Ele falou, Como assim, Matheus? Cavalos Chucro? Ele, sim, eu sou domador de cavalo, Tadeu. Olha só. Então, quando que tu ia... Como tu falou, o esporte, né? Botar, ver um gaúcho, fazer um comparativo com o esporte radical, domar um cavalo. E, Cátia, o Matheus, lá do Alegreta, o Matheus Alegreta, ele diga, de passagem, eu sou alegretense. Cidadão alegretense, né? Eu ganhei o título de cidadão alegretense. Verdade. Então, ele pediu música gaúcha, ele cantou música gaúcha, ele citou vários artistas. O que ele me citou também, né? Cara, eu te contei, mas acredito que o guri não sabia que tinha sido citado pelo Matheus duas vezes. Primeira vez, quando o pessoal... O pessoal perguntou o porquê dessa fascinação toda pelo canto alegretense. O porquê disso. E ele respondeu que tudo começou com o guri de Uruguaiana, através das paródias, né? Como tu muito bem falou, tu pegou sucessos do mundo, como o Rouge, como o Michael Jackson, e por aí tu viajou pelo mundo inteiro colocando o canto alegretense, a letra do canto alegretense, em vários ritmos. Isso nunca ninguém tinha conseguido fazer com a cultura. Fazer a cultura gaúcha de uma forma inteligente, linkasse. E o povo adorou, o Rio Grande do Sul amou. A gente falou isso antes, né? Do boom, que foi teu primeiro milhão no Facebook. A primeira pessoa, eu acho, a ter um milhão dentro da cultura certa, do que foi tu. E o Matheus contou isso. Das paródias que tu fazia, dos teus shows. Inclusive, eu pensei que tu já sabia disso, né? Não, mas é que é o seguinte, né, cara? É a Silvia Helena que assiste no pay-per-view lá, e ela não quis me falar, para eu não ficar me achando, entendeu? Eu tenho certeza, que ela assiste lá no pay-per-view lá, passa o dia inteiro assistindo, ela é louca com esse negócio aí. E então, olha aqui, mas então, mais do que nunca, se eu fui citado, inclusive, o BBB está encerrando amanhã, porque hoje é segunda, e amanhã é terça, encerramento do BBB, certo? E o Matheus vai ganhar. Mas está louco. Se depender de nós, ele vai ganhar. Mas para ganhar tem que votar, né, Guri? Mas para ganhar tem que votar. Como é que vota, tu sabe? Ó, tem dois tipos de voto. Até isso, nós vamos dar uma barbada aqui, hein? Tu que está assistindo agora, ó, já corre lá. Tem o voto único, que é o voto pelo CPF, e tem o voto da torcida, que daí tu vota quantas vezes tu quiser. Inclusive, lá no Instagram do Matheus, tu consegue achar lá, o passo a passo, lá no site, para tu entrar, se inscrever e votar. Vigate, vamos encerrar esse corte aqui com o seguinte, ó. Tu não, pode não gostar do BBB, não tem problema, eu também não gosto. Mas olha aqui, ó, não custa dar uma força para esse gaúcho. O Matheus, o Alegrete, tá vendo? Tá promovendo o nosso Rio Grande, e ele é um cara autêntico, um cara merecedor. Então, tu entra lá e vota no Alegrete. Tá dado o recado. Mas que barba! Vamos trazer esse prêmio para o Rio Grande aí, xer. E aí, ae, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri